Bom, vamos falar de cerveja, afinal é sexta-feira, o final de semana tá chegando, olha só, pesquisadores da Universidade de Brasília criaram uma cerveja com uso de pólen na composição da bebida. O estudo, realizado em parceria com a cervejaria aqui do Distrito Federal, caiu no gosto do consumidor. Quem acompanhou tudo foi o Gustavo Schwab, que aprecia muito uma cerveja e conta todos os detalhes pra gente. Já dá pra dizer que tomar cerveja no Brasil é algo cultural. É uma paixão do brasileiro, né, até pelo nosso clima tropical, né, uma cerveja gelada, traz um conforto, uma alegria, né, e realmente as pessoas procuram por cerveja. E essa paixão é mostrada nos números. Segundo a pesquisa industrial mensal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a produção de bebidas alcoólicas no Brasil cresceu 9% pelo sétimo mês consecutivo. Já a Cantar acredita que o faturamento da indústria cervejeira no país deve superar 1 bilhão de reais, um aumento de 5% em comparação registrado no ano passado. Tudo isso transforma o Brasil no terceiro maior produtor de cerveja do mundo, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. De acordo com o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja, devem ser produzidos mais de 16 bilhões de litros da bebida. O mercado está procurando isso e a gente precisa dessa mudança, né, de ter produtos realmente, né, puro malte ou que tenham esses tipos de insumos e aromas que vão trazer uma nova experiência, né, para o consumidor. Em 1516, o Duque Guilherme IV da Baviera, região que hoje é conhecida como Alemanha, instituiu a Lei da Pureza. Uma lei que diz que para a cerveja ser pura tem que ter apenas três ingredientes, água, malte e lúpulo. Mais de 500 anos depois, pesquisadores da Universidade de Brasília descobriram que até o pólen de abelha serve para fazer uma excelente cerveja. A pesquisa identificou a possibilidade do pólen ser utilizado como ferramenta de acidificação de um estilo específico de cerveja. Elaborada em Santa Catarina, a bebida é caracterizada por um teor mais baixo de álcool, cerca de 4%, mas também pela refrescância, além de dar um sabor mais ácido a cada gole. Quando a gente viu as características que a gente tinha do pólen, né, essa possibilidade de ter lactobacilos, aí inicialmente a gente preparou o hidromel. E aí a gente viu que o hidromel, por mais que o pólen tivesse leveduras, o teor alcoólico foi baixo. Mas a gente viu algumas características sensoriais muito interessantes. E aí veio a ideia de, ah, então já que para o hidromel não atender as especificações de teor alcoólico, vamos partir para uma cerveja Catarina Sauer. Responsável por dar essa característica ácida à bebida, o pólen da abelha permitiu uma maior pureza do processo, pelas características de proliferação dos lactobacilos presentes na fermentação. Pela diversidade de lactobacilos presentes, né, nessas amostras de pólen que a gente coletou, a gente tem uma riqueza maior de componentes que são transferidos para a cerveja, né. Então, esse pólen, ele é utilizado numa primeira fermentação, né, do mosto, Então, trazendo todos os ácidos, ésteres, aldeídos, que trazem o sabor de uma cerveja mais frutada, de frutas amarelas, mais ácida, né, mais cítrica. Fazendo com que, tem uma diferença da cerveja Sauer tradicional, que também utiliza lactobacilos, mas são lactobacilos comerciais, né, então são de um tipo só de lactobacilos. Então, a gente acaba por trazer uma diversidade de sabores diferente daquela da Sauer tradicional. Para realizar a receita, a cervejaria do Glauber foi procurada pelos pesquisadores. E deu muito certo. Trabalhando com produção comercial de cervejas desde 2020, ele comemorou a venda de 500 litros da bebida em um único mês. Ela já é uma realidade, né, a gente conseguiu fazer ela numa grande escala, né, nosso lote aí de 500 litros. Então, a gente conseguiu já colocar ela no mercado, a gente viu que tem uma viabilidade de venda, as pessoas consumiram, gostaram, né, que é o melhor para a gente, quer dizer, realmente adotaram essa ideia. Tem muita gente procurando, né, inclusive. A ideia é justamente atingir outros públicos, justamente as pessoas. Tem muitas pessoas que não gostam da cerveja porque acham amarga, ou que acham muito forte, né, o que a gente mais escuta das pessoas que consomem cerveja. E a Catarina Sauer, ela vem com uma outra pegada, né, ou seja, ela entrega muito mais refrescância, ela entrega uma explosão de aromas diferentes, e isso agrada muito o público. Obrigado. Eu vou te ajudar. Obrigado. Obrigado.